Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas espero que aproveite essa leitura de um poema que eu vou fazer para vocês. Antes de tudo, eu vou me apresentar. Eu sou o Matheus, eu faço parte do programa Residência Pedagógica e eu vim aqui trazer um poema muito legal e espero que vocês apreciem esse poema com muito gosto. Então, esse poema, como vocês podem ver na tela, é um poema do Agostinho Neto chamado Civilização Ocidental. Eu vou fazer a leitura do poema e já eu explico quem foi Agostinho Neto. Civilização Ocidental. Latas pregadas em paus, fixadas na terra, fazem a casa. Os barracos completam a paisagem última. O sol, atravessando as frestas, acorda o seu habitante. Depois das doze horas de trabalho, escravo. Britar pedra, acarretar pedra. Britar pedra, acarretar pedra. Ao sol, a chuva, britar pedra, acarretar pedra. Avelice vem cedo. Uma estrela das noites escuras, basta para ele morrer grato e de fome. Bom, o Agostinho Neto, que é o escritor desse texto, ele, como vocês podem ver aqui ao lado, tem umas informações sobre ele que vão nos ajudar a conhecer um pouquinho mais sobre o autor. Então, o Agostinho Neto, ele é um médico angolano, né? Então, para saber, para começar, a gente tem que saber que esse texto, né? É um texto que foge um pouco ao eixo Portugal-Brasil que a gente está acostumado a ver na escola, né? Então, a gente tem uma literatura angolana, né? Que é da África, no caso. E esse Agostinho Neto, ele tem uma importância muito grande na literatura angolana. Porque ele já entrega alfânime angolano. Uma vez que, né? Ele foi, além de médico, né? Que estudou na Universidade de Liboa, né? E Coimbra, que são universidades portuguesas, né? Ele também foi o primeiro presidente da Angola. Então, ele fez parte desse movimento aqui, o Movimento Popular de Libertação Angolana, da Angola, perdão. Que é o MPLA. Esse movimento, o MPLA, ele foi muito fundamental para conquistar a independência da Angola. E nesse movimento de independência, o Agostinho Neto esteve muito à frente, né? E por ele estar à frente e ter um destaque nesse movimento, ele foi consagrado como o primeiro presidente da Angola. Então, essa é a relevância dele. Além de tudo, ele é um grande poeta, como vocês podem ver. Eu não vou explicar muito sobre o poema, mas eu quero que vocês repitam sobre o que o poema traz, né? A mensagem que ele traz. Porque a literatura angolana é uma literatura de resistência, assim como grande parte da literatura, de uma literatura que buscou, né? Que veio de uma pessoa que buscou lutar por essa independência. E assim serve também a literatura, né? Para lutar, né? Para que nós possamos sempre crer, acreditar no melhor, né? Nas mudanças. E de lembrar que há resistência sempre, né? Que é o principal, acho que o motivo da literatura existir. Bom, muito obrigado, gente. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do Agostinho Neto e da sua literatura. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.